E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera, hoje estou aqui na minha conta secundária Isso mesmo, estou na B Clash, no clã B Clash Team Se você tá precisando de vaga aí, quer um clã, quer ficar com um clã comigo, tem 4 vagas galera Então, só vem rapaziada Bom, hoje aqui eu recebi aí a novidade, é que uma notícia boa Eu entrei nessa conta e fui olhar aqui Bom, primeiro vamos abrir esse baú aqui né Esse baúzinho na faixa aqui de prata E eu recebi uma notícia muito boa na hora que eu entrei na minha loja Vocês vão ver que da hora a oferta que apareceu pra mim Bom, vamos também aqui resgatar aqui meu último baú grátis Que tem aqui nessa sequência de 3 baús Vamos ver o que vem, bola de fogo e Tesla Tá, vamos agora ver aqui ó, aqui não tem mais nada por enquanto Beleza, tá no caminho ainda Bom, eu estou aqui no meu clã B Clash Team E aí eu entrei nessa conta pra dar uma olhada, eu sempre dou uma olhada, jogo algumas partidinhas e tal Não tanto como na principal, mas jogo também E é o seguinte, eu achei aí uma promoção daquelas top demais Mulecada, fazia tempo que eu não via uma promoção dessa e eu ganhei a oportunidade de conseguir esta promoção Eu tô falando desta promoção O combo do Pico Congelado 100 mil de ouro 100 mil de ouro, é muito ouro 100 mil de ouro, é muito ouro Mais 1.200 gemas Mais um baú Da Arena 8 Um baú mágico galera Tudo isso por 31,99 Ou seja, 32 reais Ou seja, eu vou comprar com certeza Porque 32 reais dá 1.200 gemas Aqui eu tô ganhando 100 mil de ouro E um baú grátis ainda Na faixa, um baú mágico Mano, muito top Bom, antes vamos abrir este baú aqui Grátis que eu também ganhei É um baúzinho de prata Provavelmente não vem Imagina ganhar uma lendária nesse baú Que lindo Cabana de goblins E arqueiras Beleza, tá bom Tá fechado, tá feito aí Vamos ver o que eu compro aqui Vou comprar esses servinhos aqui Beleza Comprei uns servinhos Tem 500 ali, tá 50, beleza Acho que não vou comprar mais nada Vou comprar esses daqui Vou comprar esses daqui Vai Agora eu vou ter grana pra caramba, né rapaziada Então vamos comprar esse daqui Tá bom Beleza Agora é o seguinte Vamos comprar Esta, esta oferta especial Agora Porque, mano do céu 100 mil em ouro Vamos lá Vamos comprar agora, rapaziada É isso aí Compramos a oferta Já tá abrindo ali o baú 960 de ouro Mais 7 cartas Vamos torcer pra uma lendária Já pensou que da hora, mano Vamos lá Primeira carta é Bombardeiro Depois temos Espírito de Fogo Bárbaros Beleza Goblins lanceiros Mosqueteiro Agora melhorou um pouco mais A penúltima carta É gigante E Não ganhamos Lendária Porque agora a carta É épica Príncipe Beleza Três príncipes Não foi a hora De ganhar a lendária Não foi a hora De ganhar a lendária Mas ganhamos Compramos 100 mil em ouro Vamos lá ver Porque já subiu 107.713 em ouro 2.826 gemas, rapaziada Bom, galera É o seguinte Eu tô pensando em fazer uma live Hoje À tarde Com um torneio Quem sabe fazer um torneio Só pra gente O que vocês acham? Acho que eu vou fazer uma live De um torneio pra gente No tweet Então aqui na descrição Vai tá o link Pro meu tweet Vai lá A tarde Fica ligado Já clica no coração Pra você poder seguir Pra na hora que eu fizer a live Começar a live lá Você ser notificado Lá notifica de verdade Lá falta chegar carta Na sua casa Avisando que eu comecei a live Lá notifica certinho Ou seja Hoje tem live na tweet Pra vocês, galera Vamos jogar um pouco junto Já que é pra jogar Vamos jogar junto, rapaziada Bom Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Um vídeo curto Mas muito da hora Porque consegui 100 mil em ouro, mano 100 mil em ouro 2.800 gemas O que vai deixar eu fazer aí Um torneio pra gente, galera Ah Quem quer aí um deck Pra galera Que tá na arena da selva Aí, ó Tá funcionando muito bem É golem Bárbaros de Elite Lenhador Gangue de Goblins Mega Servo Flechas Relâmpago E coletor De Elixir Galera, beleza? Se vocês querem que eu traga Uma gameplay com este deck Já comenta aqui embaixo Deixa marcado aqui embaixo Porque daqui a pouquinho Eu trago outro vídeo pra vocês Então Se liga só Não perde esse vídeo Tamo junto Deixa o seu like Se inscreve no canal Não vacila É nóis Um abraço Deixa o seu like Pra ganhar lendária Fui! Hoje nós grita pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me tirando